DJRD, MC menor MR Se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Tamo em Irlandia e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde pivete aprendi que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o pênalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do texto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça e virar E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Toma em longe e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprende que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o pênalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do desto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora